O repórter Pablo Mundin tem informações sobre a movimentação nos principais aeroportos do país. Bom dia, Pablo. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. O movimento aqui no aeroporto de Congonhas, o segundo maior do país, já está intenso. A previsão é que cerca de 450 mil passageiros passem por aqui durante o feriado. Ao todo, são esperados 1 milhão e 400 mil passageiros nos 47 aeroportos administrados pela Infraero durante esse feriadão. São 11 mil e 300 operações de pousos e decolagens, 8% a mais que no mesmo período do ano passado. E com tantos passageiros, vale lembrar algumas dicas para não estragar a viagem. Para voos nacionais, é permitido despachar bagagens com até 23 quilos. Bagagens de mão devem ter até 10 quilos, 50 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de comprimento. Ah, e chegue com no mínimo uma hora de antecedência no voo no aeroporto. Com essas dicas, é só aproveitar a viagem. Um bom feriado para todos. E aí E aí